Ouvir ontem aqui de gaita, coisa corda e de violão Foi me chegando pra perto, acelerou meu coração Foi entrando porta dentro, lá pro canto do salão Era ronco de vaneira mistura com vaneirão Quando foi a meia noite que o baile estava animado Peguei um gaúcho guapo e fui dançar o trote largado A figurava na dança dentro daquele salão Fazendo levanta-feira, mas eita gaúcho vão Quando foi de madrugada dançava que dava dó E o gaúcho reclamava, tá doendo no cotó E o meu leito no pescoço já está fochando os nós Com tanta reclamação, vai embora e me deixa só Quando terminou o baile eu já estava só no coleto Eu abrigo lá na porta, não pude passar roleta Escondi na escuridão, igual neném de proveita E a turma não deixa disso gritando Tu não temer E a turma não deixa nada O que é isso?